Submaro! Tivemos ali um Opalão branco sedã Do nosso amigo Na noite A cor fica ótima né Olha ali novamente descendo o lindo Opala do nosso amigo Olha só, branco Que espetáculo hein! Dando oi aí pra gente Foi embora o Opalão branco O Opalão lá em cima indo embora Olha aí o Golfo do nosso amigo Novamente aí o Golfo Ali o Fusquinha Indo embora Olha aí Carva O Palão E um Fusquinha Olha o Opizinho indo embora Duas portas Paraty com Rodão Orbital Quadradora BMW Olha isso Taurus Sedã Segunda geração Porsche Cayman Porsche Cayman Olha aí o Jedi Honda Foi embora Honda Civic Quinta geração hatch Olha o A3 Duas portas indo embora Belíssimo carro Belíssimo carro Vermelho Vermelho Novamente o Mini Cooper Uma Mercedes Benz Uma Mercedes Benz Uma CLA toda preta Temos aqui Temos aqui uma Paraty Branca Uma Mercedes Benz Uma Mercedes Benz Uma Mercedes Benz Olha aí Olha aí os Golfs Um branco Um preto E uma Mercedes Benz É uma classe A Toda prateada E rodas pretas Temos ali um Jaguar Todo branco Olha aí Um Fox Duas portas E rodão A melhor versão Ficou muito bom Gostei Temos aí um Gol Quadrado Um Chinesinho Olha aí Um Gol Novamente passando Olha esse Fiat Uno Rodões Quatro portas E bandeira brasileira Olha aí Uma Volkswagen Passat Uma B5 Variante Perua Gordou lindo o carro Olha o outro Fusquinha De olho azul É um Fafá Branco Gorda o outro ângulo Rodas pretas Olha ali um Fusquinha bravo Com o Fafá O Fafá Indo embora Olha só a maldade Tem um Fafá Vai embora Põe embora Põe embora Põe embora Põe embora Duas portas, melhor versão. Audi A3, Sportback Turbo. Audi DT. Terceira geração. Chuvulé Omega, australiano, preto. Honda Civic. Rodas douradas, pintura em verde. Sexta geração. BMW. E Audi. Mais BMW. Temos ali um Corsinha. Versão mais simples lançada lá nos anos 90. Chevetão. Um pouco de história, né? O Corsinha que substituiu o Chevette que vem aí atrás. Lindas rodas brilhando. Vai na porta. Olha aí, Renault Laguna Nevada, anos 90. Sandero RS. Olha aí, um Sandero RS com detalhes em vermelho e preto. Olha aí, BMW Série 3. Branca. Olha aí, um Lexus. Só vimos depois que passou. Acelerando. Novamente aí, o Lexus. Temos aqui um Astra. Olha aí, Mercedes-Benz Classe A. Olha aí, uma BMW Active Tourier. Bem poucas, né? Temos ali uma raridade. É um Audi A4. É um B6. Conversível. Conversível. Pena que a Audi não fez um cupê disso aí. Novamente, olha ali o A4. Geração B6. Geração B6. Audi A3. Audi S3. Prata. Olha aí, uma Passat Variant. Olha aí, Gol todo preto, famoso já, né? Olha aí, Citroën DS3 Bordeaux. Olha aí, mais um Citroën DS3. Francês. Olha aí, Citroën. O Golf de terceira geração, é um GTI todo verde. Delíssimo exemplar. Indo embora. Olha aí, o Ninho. Um dos mais lindos de Curitiba. Olha aí, Trollhers. Olha aí, o Celtinha. Fiat Sienna. Primeira geração. Estilo Velozes e Furiosos com luz verde. Dodge Durango. Peugeot 306, azul. BMW Série 5. A geração polêmica, seguida por uma Série 3. Ambos sedãs. Novamente, ali, BMW Série 5, polêmica. E novamente, BMW Série 5, polêmica. Mini Cooper. BMW Série 1. Olha aí, o Mini Cooper. Olha aí, fritando tudo a vizinho. Olha aí, Mercedes-Benz Classe E. A melhor geração, né? Essa em prata. Belíssima. Novamente, a Classe E Mercedes-Benz. Acelerando. Mareia, Fiat, Sedan. É uma bad boy. Audi. Aí o Golf. BMW Série 3. A laranjona, hein? Fusquinha. DS3 branco, Citroën. Olha aí, o Tempra Azul. Fiat. Golf. Novamente, o Citroën DS3 branco. Olha aí. Turbo. Amarelo agora. Olha aí, o Polo azul com rodas douradas. Volkswagen Savero G4. Ó, duas douradas. Ó, duas douradas. Aham, bonito, hein? Ford F350. BMW M5. Toda preta. Olha aí, uma Ipanema. Duas portas. A versão mais legal, né? É a perua do Cadete. Foi embora. Olha a Montana. Olha ali novamente a Montana. Chevrolet, Bordeaux. Rodões. Lindo carro. Já tive um. Novamente a Montana. Temos aqui um lindo Audi TT de terceira geração. Amarelo conversível. E olha só. Lá vem. Foi embora, amarelinho. Olha aí o Audi TT. Amarelo lindo. Temos aqui um Porsche Boxster. Maravilhoso. Olha ali o Porsche Boxster. Porsche Boxster. Porsche Boxster. BMW acelerando ali. Olha aí. Maldade aí. Muita calma nessa hora. Novamente ali a BMW, fazendo arte. Brindando tudo. Temos ali chegando uma Fiat Maréa Sedan. E tem carro fazendo arte aí. Novamente a BMW. De novo, é a BMW. Olha ali a BMW no guincho. Fazendo a alegria da galera. Olha ali o Fusquinha. Olha ali. Jeep Grand Cherokee. BMW M5. BMW M5. BMW M5. Be firsthand. Be Milwaukee. ham. Você viu tudo.